A Paz Mulheres de Deus, aqui é a Adriana de Paula da MEL, Mulheres que Edificam Lares. Desafio 30 dias de oração por uma mulher reconstruída. Hoje nós estamos no décimo terceiro dia e nós iremos reconstruir os nossos relacionamentos. A maneira como agimos interfere diretamente em nossos relacionamentos interpessoais, seja dentro do nosso lar ou fora dele. É preciso muito esforço, atitudes sábias e a graça de Deus para nutri-los e mantê-los saudáveis e abençoados. Deus sabe o quanto os relacionamentos são importantes para as mulheres. Não que para o homem não seja. Mas como escrevi no livro Mulheres que Edificam, nós mulheres somos por natureza seres muito relacionais. Foi assim que Deus nos criou, voltadas para o esposo, voltadas para os filhos, voltadas para a família e para os relacionamentos. Para as mulheres, a felicidade e o bem-estar estão ligados em como as coisas estão indo em seus relacionamentos. Por isso, quando as coisas não vão bem em nossos relacionamentos, nós nos sentimos quebradas. Parece que o mundo está desmoronando aos nossos pés. Nossos relacionamentos são como pontes. Pontes fazem conexões. Elas unem pessoas e lugares. As pontes são geralmente construídas com materiais fortes, aço, concreto, pedra ou madeira. Mas sua força pode ser comprometida ao longo do tempo pela força da natureza. As pontes dos nossos relacionamentos podem ser comprometidas por palavras ou ações. A maneira como agimos ou deixamos de agir podem ser tão prejudiciais a ponto de destruírem nossos relacionamentos. Quem sabe, minha querida, alguns dos seus relacionamentos estão com as pontes quebradas. E você se sente destruída por isso. Parece que o seu mundo desmoronou ao observar o sonho de um casamento feliz e abençoado ser destruído. Ao ver os filhos se distanciarem de você. E a conexão que existia entre você e os seus filhos já não existem mais. E o desejo de ter uma família unida. Mas o inimigo veio e lançou as sementes da dissensão e da briga e você se sente destruída. Mas nesta hora, Deus pode reconstruir as pontes quebradas dos seus relacionamentos. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12, versículo 8, No que depender de você, lute com todas as forças para reconstruir os seus relacionamentos que foram quebrados. Não importa qual relacionamento precisa ser reconstruído, dê o primeiro passo, faça a sua parte e deixe o Senhor completar a boa obra. Nos próximos dias, iremos orar pela reconstrução dos relacionamentos com o marido e com os filhos. Amém? Motivo de oração, ore para que Deus dê graça e força para reatar os seus relacionamentos, para reconstruir pontes que foram quebradas em seus relacionamentos. Ore para que Deus dê humildade para dar o primeiro passo em rumo à reconstrução dos relacionamentos quebrados. Ore para que o Senhor cure toda a dor e feridas que ficaram em seu coração quando seus relacionamentos foram quebrados e destruídos. Ore para que você libere o perdão, para que então seus relacionamentos sejam totalmente restaurados e reconstruídos. Amém? Oremos. Amém? Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer, te adorar e exaltar ao Senhor, pois só o Senhor é digno de ser adorado e louvado. Eu te agradeço por mais um dia de devocional, por mais um dia de estudo e de oração. No dia de hoje, Senhor, nós estamos orando para que o Senhor nos ajude a reconstruir as pontes que foram quebradas. Ó Senhor, nos dê da Tua graça, misericórdia. Nos ajude, Senhor, a reconstruir as pontes quebradas dos nossos relacionamentos. Ajude, Senhor, a Tua filha, nesta hora, a reconstruir a ponte quebrada no relacionamento conjugal. Senhor, as mães que tiveram as pontes quebradas no relacionamento com os filhos. Ó Deus, ajude, Senhor, reata esses relacionamentos, reconstrua, Senhor, esses relacionamentos, ó Pai. Que possamos liberar o perdão, que possamos nos humilhar e reconhecer, ó Deus, que nós também somos, de certa parte, também contribuímos para que essas pontes fossem quebradas. Ó Deus, que possamos reconhecer as nossas falhas, que possamos nos posicionar para que essa reconstrução, para que a reconstrução das pontes sejam feitas, ó Deus. Ó Pai, vai aonde esta mulher não pode ir. Alcance o coração do marido, Senhor, alcance o coração dos filhos, alcance o coração de alguém onde a ponte foi quebrada. E ata, Senhor, esse relacionamento reconstrua, Pai, para a glória do Teu nome. Amém.